Gostaria de agradecer a excelente e instigante palestra e apresentação do Federico. Agradecer a permanência de todos vocês até agora. Gostaria de saber se o Márcio ainda está aqui ou precisou sair. Oi, Márcio. Eu gostaria de convidar de volta à mesa o Márcio Caniello. Eu gostaria de dizer que foi uma palestra super instigante. Eu, como professor de projeto, professor de teoria e como arquiteto, tenho diversas questões a fazer. E fica aí, Márcio. Assim como eu acho também o Márcio, não como secretário, mas também como professor, como antropólogo, como pesquisador do território e dos assentamentos, também tem uma série de questões. Mas eu gostaria de, até pelo adiantado da hora, inverter um pouco a ordem das coisas e passar a palavra para vocês colocarem algumas considerações ou questões para o Federico. Pelo adiantado da hora também, via de regra, normalmente, nas outras edições, a gente tem feito isso e tem funcionado. A gente fazer algumas perguntas em bloco, para que a gente otimize um pouco mais e dê oportunidade a todos que querem se pronunciar e a gente ficar um pouco na condição um pouco mais de espectador para dar essa oportunidade a vocês. E lembrar também que daqui, assim que a gente encerrar esse ciclo aí de perguntas, a gente vai fazer o sorteio lá dos 10 livros que a gente tem aqui para vocês. Quem pode me ajudar aqui nessas perguntas, Camila? Bom, então vamos começar com o nosso bloco de perguntas. Quem quer começar? Uma? Tem mais? Eu não enxergo não, gente. Você pode levantar a mão. Você, Pedro, vai fazer? Ficou em pé? Não. Boa noite, meu nome é Fernanda, estudo na Unifavice. Você, em Caruaru, você fez vários projetos para a comunidade de baixa renda. Gostaria de saber se a comunidade participa do projeto arquitetônico do começo até o final. Tem mais? Não? Como eu contava agora, normalmente nos projetos públicos, seja de concurso ou contratados, as comunidades sempre fazem parte do processo. Se involucran desde o início, através do que dizia que chamam imaginarios, que são reuniones com eles, onde se lhes pergunta as expectativas de o que querem que passe ali, nesse lugar, dependendo do projeto que se vai fazer, quando é uma escola, como se imagina na escola, quando é um projeto de estes públicos, um pouco mais aberto, se lhes pergunta que se imaginam, e se lhes conta um pouco o que está pensando a municipalidade que deve ser o projeto. Se armam debates, se ponen a gente a dibujar, se conversam os dibujos, se discuten, e nós nos levamos essa informação para a oficina. Se fazem também uns listados de necessidades, etc. E com isso, se presenta uma primeira ideia da municipalidade. Sempre tem que apresentá-se primeiro ao cliente que te contrata, que é a municipalidade, e depois se perfecciona e se lhe presenta constantemente a as comunidades. Em diferentes etapas. Então, se conversa com eles ao princípio, depois se lhes mostram as ideias, eles opinam, às vezes se logra melhorar algumas coisas, e depois fazem parte, incluso, do processo constructivo. De diferentes maneiras. Sempre são comunidades bastante afectadas, então, são muitas vezes comunidades que têm problemas de desempleo, então, se logra involucrar alguma de la mão de obra para construir dentro dos edificios. Não necessariamente é uma mão de obra especializada, podem ser ajudantes de os obreros. Se fazem algumas visitas de obra com a comunidade para que eles vayan vendo os avances. E depois se faz uma festa de entrega do edificio à comunidade. Geralmente, nesses projetos de escolas se levam payasos, mimos, se levam shows, vão os representantes da municipalidade, e se faz uma festa para entregar o edificio. Então, realmente, a comunidade está involucrada desde o princípio até o final. E isso faz que o processo seja muito mais fácil de desenho, de desenvolvimento do projeto e que, também, eles sientam que o projeto é de eles. Que essa é a realidade, certo? O projeto é para eles e eles são os que o devem cuidar e os que o devem promover para que esteja perfeito. Pergunta. Boa noite, sou o Marcelo. Gostaria de perguntar a respeito do seu processo de criação, de projetação. Em se tratando de que vocês são uma equipe, como é que vocês, geralmente, fazem isso? Se se dividem por projetos ou se todo mundo acaba concebendo junto o projeto, como é que seria, de fato, esse processo de concepção de projeto para vocês? Mais alguma pergunta? Olha, quando chega um projeto à oficina, se discute primeiro o que é o que tem que fazer, o que é o que nos estão pedindo, se logran fazer ou alguns documentos especiales que nos sirven de base, uns quadros de áreas, umas situações de relações, como um arquivo de imagens. Algumas vezes vamos todos juntos ao lugar onde se vai fazer o projeto. E depois, nos sentamos na mesa, Felipe e eu, em princípio, discutimos um pouco o que nos imaginamos. Nesta oficina igual é uma oficina aberta, não tem nenhum espaço, ou sala de juntas, ou sala de reuniones, mas todos estamos em um mesmo espaço. Mais ou menos com o mesmo tipo de mesas todos. Então, quando nos sentamos a discutir um projeto, todos estão olhando e, em geral, vão opinando e vão dizendo. normalmente, cada chico, cada arquiteto na oficina tem vários projetos ao mesmo tempo. Ou seja, cada um é director de um, dois, três projetos. Mas, sempre que há entregas, toda a oficina se pone a trabalhar sobre um projeto que está a ponto de entregarse em qualquer fase. Fase de concepção. Então, todos nos sentamos e um faz maqueta, o outro faz as imagens 3D, o outro ajuda com os planos, o outro ajuda com a apresentação. Então, em esses momentos, todos participam de um processo de concreção de essas ideias e, depois, simplesmente, volta às mãos da pessoa que o está dirigindo e o segue avançando. Então, é um processo que vai e vem entre diferentes pessoas da oficina e que nós vamos dirigindo. Felipe e eu igual dibujamos em AutoCAD, dibujamos em SketchUp, fazemos maquetas, nos sentamos e rayamos. Então, fazemos parte dos processos como se fomos um arquiteto mais também. dibujamos um detalhe, etc. Sim? Eu tenho uma questão também. No Brasil, Federico, a arquitetura, pelo menos nos últimos anos, a arquitetura pública, ela tem enfrentado um problema muito sério de se achar ou de se entender que as questões de qualidade, elas precisam ser colocadas após as questões de quantidade. Então, é como se as demandas fossem tantas e o recurso, o dinheiro, fosse tão pouco que as questões de qualidade, elas fossem um pouco negligenciadas. Isso via de regra. é claro que a arquitetura mais cara não necessariamente seria a melhor, mas a gente percebeu na sua apresentação que a mesma forma de intervir para um cliente rico, do ponto de vista da postura projetual ou das especificações materiais e acabamentos, vocês não fazem diferença se o objeto arquitetônico vai ser para alguém com muito recurso ou com uma escola pública ou um equipamento para os pobres. Ou seja, a questão da qualidade nos projetos de vocês, ela não considera ou não distingue os pobres dos ricos. Como é que se dá na Colômbia ou lá ou em Medellín essa questão da qualidade? Vocês sofrem alguma pressão? Vocês sofrem alguma interferência quando estão decidindo pelos acabamentos ou pelos partidos projetuais quando uma postura seria mais onerosa, mais cara do que outra? Isso que perguntas tem várias respostas. A primeira é que quando começa este processo de fazer projetos públicos de maneira tão directa por parte dos políticos que a ideia que eles conseguem construir junto com seus assessores arquitetos para a gente com menos recursos se deve entregar o melhor e isso em vários sentidos. Primeiro é que são os edificos que podem sufrir mais em tempo em dignificar a vida dessas pessoas e que essas pessoas se sentam cidadãos de primeira categoria e não como cidadãos de quinta categoria aos que não se merecem nada. Porque isso pode ser que não seja o mais costoso não é uma questão de custos mas de qualidade o mais costoso isso logra fazer que eles finalmente sientam que são tenidos em conta e que o Estado interviene em seus barrios de uma maneira positiva valorizando a vida deles e não simplesmente como respondendo a uma labor obrigada. Então, por um lado há como esse interesse político nas últimas alcaldías não quer dizer que não pode mudar seguro poderia mudar mas mas esse interesse político por generar esse tipo de edifícios de qualidade. Por outro lado personalmente nós na oficina qualquer trabalho para nós vale o mesmo tenha o tamanho que tenha ou seja para o que seja. O tomamos com o mesmo respeito com a mesma intensidade com a mesma capacidade de colocar toda a oficina a construir uma maqueta a pensar um detalhe a desenvolver e sinceramente creo que não há materiales desde o meu ponto de vista não há materiales de primeira categoria e materiales de quinta categoria eu acho que todos os materiales são óptimos para algumas condições especiales então nós utilizamos o concreto como um material que nos encanta de uma maneira indiscriminada para um colegio ou para uma casa e aunque o dueño dessa casa que pode ser uma pessoa adinerada de Medellín pense que o concreto é um material que expressa a pobreza de o não acabado que a vezes se pensa em Medellín nós 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 experiências brasileiras onde se vêem os concretos impecáveis que é um material tão digno como pode ser uma pedra ou pode ser qualquer outro lucido e assim com cada coisa eu acho que a atitude que nós colocamos na oficina logra isso que tu estávamos dizendo que se vê que a arquitetura está mais ou menos com materiales muito adequados a todos os niveis gente mais alguém mais alguma questão dou-lhe uma duas bom gente então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês Márcio quer colocar algumas considerações e aí a gente vai para o sorteio bem rapidinho não sou arquiteto sou antropólogo sou um diletante gosto de arquitetura como uma coisa para se para se fluir na verdade bom gostei muito evidentemente acho que para os estudantes que estão aqui foi uma conferência extremamente instigante pelo vanguardismo das propostas e pela diversificação das propostas e eu acho que algumas ideias de força devem permanecer uma arquitetura tropical isso calou profundamente como gestor público como realmente e aqueles princípios todos como realmente executar e o interessante da arquitetura é isso ele fez uma introdução digamos assim filosófica sobre conceitos conceitos muito interessantes e depois mostrou como é que você pode aplicar aqueles conceitos na prática então para mim a arquitetura também tem esse poder pedagógico que lá e aí muito interessante sobre os processos participativos o Brasil tem uma 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 tradição recente de participação social muito forte mas não nessa área não nessa área né então nós definimos políticas públicas participativamente eu acho que isso é um desafio para mim como gestor é a coisa que mais me instigou até porque eu participo de processo participativo fizemos um aqui na feira central não é que foi da mesma forma participativo foi experiência que ainda está no início depois a gente pode te mostrar um pouco as soluções foram adotadas mas enfim essa coisa do aprendizado essa coisa da participação social como uma maneira de elevar a cidadania e aí não podia deixar dizer nós estamos às vésperas de um processo eleitoral que para mim dos últimos de todos que eu já vivi né eu vivo isso desde 89 vivi a ditadura também e esse é o processo mais participativo que eu vi depois do de 89 né a população foi para as ruas existe todo um engajamento e toda uma necessidade de elevação política desse país então Fabiano por exemplo essa questão que você colocou o princípio do menor custo é o princípio que rege a despesa pública no Brasil doa a quem doer e aí de você tá certo que não seguia esse princípio né porque você vai ser também vão te colocar a pecha de alguém que faz obra faraônica de alguém que enfim que desperdiça dinheiro com determinadas coisas eu acho que isso também tem que entrar na pauta política desse novo Brasil que penso eu ganhe quem ganhar vai surgir a partir de 2015 né que essa e aí é mais uma finalização mesmo que isso surgiu em junho em junho do ano passado né e que certa forma amadureceu todo o meu ponto de vista houve uma maturação extraordinária quando se deixou de negar a política pra se usar a política pra atingir determinados objetivos então eu acho que um desses objetivos é repensar né a cidadania eu acho né claro que as obras públicas no Brasil podem passar né também por um processo de repensar colocando mais cidadania nela e evidentemente colocando mais qualidade nela e mais participação então Federico agradeço mais uma vez em nome do prefeito Romero né pra mim foi uma aula extraordinária né e realmente penso que esses meninos que te ouviram aqui vão sair muito instigados daqui com muita vontade de realmente fazer uma arquitetura tropical uma arquitetura latino-americana que tenha a nossa cara né e que dialogue e que faça o acordo né entre o nosso povo o seu território os seus desejos os seus valores e as suas perspectivas então agradeço muito era isso boa noite pra todos bom gente então finalizando né fechando esse momento eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês vou passar a palavra pra Camila fazer o sorteio lá dos livros Camila se puder pegar a lista a lista de presença que eu acho que a gente usa né pra esse sorteio e enquanto ela ela traz essa lista dizer pra vocês bom primeiro agradecer especialmente a parte da diretoria que está responsável pela organização do Conversas de Quinta tá a comissão trabalhou arduamente muito bem assim como o apoio hoje do Getúlio e de toda a equipe técnica né de suporte da CEPLAN agradecer a longa jornada do Federico que enfrentou aí 24 horas de voo e vai enfrentar daqui a pouco mais uma uma grande jornada e aproveitar gente que a gente tem tantos estudantes aqui hoje e aí uma reflexão minha como professor de não posso deixar de falar isso o processo criativo que até o Marcelo colocou aqui pra vocês notem que o croquis né o desenho o esboço a manipulação do desenho ela não desaparece né ela ao contrário ela se vincula aos processos computacionais e eu acho que a gente a partir do processo e do produto que o Federico mostrou a gente consegue ver duas coisas centrais uma é que a gente não precisa mais olhar pra fora quando as referências da América Latina são tão ricas quanto a experiência da Colômbia ou a experiência do Chile ou a experiência da Argentina ou a experiência do Uruguai né nós não precisamos mais olhar pra fora nós temos essa matéria-prima aqui e uma segunda questão é que o Brasil tem uma matriz estética no meu entendimento contemporânea muito vinculada muito enraizada ainda ao movimento moderno de arquitetura e o preâmbulo aqui o início da palestra do Federico as bases teóricas e filosóficas a gênese a matriz formal da sua arquitetura tem uma origem muito de uma poética que caminha em outra direção eu acho que hoje a gente sai daqui com essa semente plantada e essa expectativa e esperança de que rumos a gente pode dar a nossa produção aqui no Brasil também graças a graças a ela né então é isso gente obrigado a vocês e até a próxima edição de conversa do público obrigado a vocês Obrigada.